Estava procurando por você Ah, ah, e aí? Pode me emprestar o seu livro de mordidologia? Esqueci o meu Eu não trouxe Eu posso ver? É, mas eu tô atrasado pra aquela coisa que... Que eu tô atrasado, fui! O que deu no Dulce? Alguém notou como ele anda estranho? Não Provavelmente não é nada, mas... mais cedo Oi, Dulce Então ele tava nas catacumbas, embaixo da escola, com a Operetta Aquela repugnante O Dulce não é assim, precisa de provas O armário dele, ele me impediu de olhar lá dentro Mas ele não pode impedir Espectra, o que você tá vendo? Ah, parece ser algum tipo, tipo o quê? Interessado ao meu bichinho Agora ficou claro Onde você vai? Dar à Operetta o que ela está pedindo Eu só quero que todos aqui saibam disso Operetta está tentando roubar o meu namorado E eu conheço você Fica longe do Dulce Está gritando com a pessoa errada Seja lá quem for Dulce Se ele está saindo com você Então não tenha dúvida que eu ficaria interessada Acha que pode roubá-lo só porque vocês dois têm um estilo parecido E curtem a mesma música, idiota? É Devia se olhar no espelho Por que você está dizendo isso? Tem uma aranha no seu rosto E a minha música pode dar uma surra na sua Nossa, eu nunca fui tão humilhada Ela realmente não tinha ideia de quem era o Dulce E se isso não passar de mal entendido? Temos que segui-la E pegar esses dois juntos Que lugar é esse? As catacumbas de Monster High Eles construíram a escola bem em cima delas Silêncio Ah, Cleo, você está fazendo o que aqui? Surpreso Seguimos você e a sua nova namorada Opereta até aqui embaixo É o seu bichinho? Meu o quê? Ah, não, 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 não Não é o que você está pensando É meio embaraçoso Mas este é... Era o meu bichinho Smoke Ele foi a primeira coisa que eu amei E a primeira coisa que eu arruinei Hoje é o aniversário dele Eu era só uma criança Não podia controlar os meus poderes E o pobre Smoke Eu só estava tentando brincar Era para o feitiço se desfazer No aniversário dele Eu só não sei em qual E o buquê? Boca de leão é a flor que ele mais gosta Desculpa se eu estava agindo estranho Aceito suas desculpas Eu estava certa Talvez devesse pedir desculpas A Opereta também Ah, tá Vou fazer isso no dia Que deixar meu cabelo pegar fogo E além do mais Eu ainda não confio nela Aquela Cleo feriu os meus sentimentos Mas ela foi longe demais Aquela Cleo vai ter que me pagar E por isso seu namorado Eu posso conquistar E aí, Frankie? O que você quer, Roach? Eu acho que começamos com o pé esquerdo E eu sei que eu peguei meio pesado Meio? Olha, eu não sei o que dá em mim Eu me sinto estranho Como se às vezes eu sentisse Que tem outra pessoa dentro de mim Sabe? Tentando sair Ah, bobo, né? Não, não é não Eu super entendo Eu acho que todos sentimos isso de vez em quando Uau! Eu sempre quis uma guitarra elétrica Aí vem ele Droga, eu sinto muito Imagina, não foi nada Fui eu que bati em você E eu sou meio desastrada Tá aqui Obrigada O que você está escutando? Red Hot or Healy Pepper Você já ouviu? Eles me deixam de cabelo arrepiado E aí, Frank? Oi pra você também É, escuta, Frank e Enki Eu estava pensando Estava, é mesmo? Eu estava pensando que eu gosto muito de você, sabia? E pensei que a gente podia talvez sair qualquer dia desses É, isso seria bom Sério? É! A garota gosta de mim! Nossa, Dulce, é muito louco ver o quanto nós temos em comum Eu sei Vai fazer alguma coisa mais tarde? Ah, se eu vou, eu adoraria Você é uma garota super legal Mas eu estou saindo com a Claire Você não pode estar falando sério É, eu acho que estou Mas eu acho que vocês dois são totalmente diferentes Eu sei, ela traz pra fora o melhor de mim, sabia? Ela faz eu querer ser um cara bem melhor Então, gosta mesmo dela, né? Com certeza, eu estou caidinho E disse a ela o que sente? Eu tenho dificuldade pra expressar os meus sentimentos E quando eu tento, acabo me atrapalhando um pouquinho com as palavras E eu sou do mesmo jeito A única maneira de mostrar os meus sentimentos é através da minha música Eu queria saber me expressar assim Você está bem? Eu fiquei tão tocada com a sua história Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar a escrever uma música Que diga a Claire tudo o que você vive tentando dizer Depois pode dar pra ela E ela vai ficar tão tocada quanto eu Você faria isso por mim? Ah, isso seria uma honra Vamos E pra onde vamos? Vamos pras catacumbas Eu tenho um monte de discos antigos lá embaixo Franky, gatinha Está pronta pra festa? Oh, é? Oh, ei! Eu estava ligada nesse mix que o Holt fez pra mim E acho que eu viajei Vocês dois estão se dando muito bem, não é? Ele é muito legal depois que você o conhece melhor Parece que tem alguém apaixonado pela primeira vez Eu não estou apaixonada e não é a minha primeira vez E quando... Oi, Franky Oi, Jackson Jackson! Acabei de saber que os garotos estão brigando na sangueteria E daí? Estão brigando por causa da Gúlia Ah, que romântico Vai ser uma luta incrível Ah, quando eles começam? Já começaram Zumbis lutam devagar Tudo porque os dois estão caidinhos pela agulha E se isso acontecer com o Holt e o Jackson? Eu sou com mais a sua cara é igual a uma vitória épica Bom, Jane, você vai ver que sua conta está e... Ah, tá! Eu tenho que descobrir o que fazer Ah, então você gosta de dois garotos, não é? E quer saber o que fazer sobre isso? Fale com suas amigas Uau, esse oráculo é muito preguiçoso Oi, Laguna Ah, eu acho que eu gosto de dois garotos Dois? Uau, que bom pra você Algumas de nós não tem sorte nem pra achar um Mais difícil ainda é fazer os pais dele aceitarem Ou até ficar com ele na mesma escola Mas dois garotos, sorte é sua, amiga Fico muito feliz por você Tudo bem Tudo certo pra sairmos amanhã à noite? Oi, Draculaura Só um segundo Na verdade, Clodi, amanhã devíamos ir visitar a vovó naquela fazenda pra onde a mandamos ano passado Que tal sexta-noite? Aniversário do meu irmão Terça? A formatura do meu outro irmão Quantos irmãos você tem, hein? De qual ninhada? Ei, somos uma família bem grande Quer sair com o lobo? Ele vem com o território Deixa pra lá Eu tô começando a achar que esse oráculo é muito ruim mesmo Cleo Não podem saber que estamos aqui Acerto, espera Eles Espectra, me deu a dica Eu só tô esperando pelo momento certo pra atacar Tá, o que você queria mesmo? É que tem dois meninos Ah, viu aquilo? Ele deu um sinal de ok pra ela Isso não quer dizer nada Quer sim Ai, me presta sua mão Você completa minha vida e é o meu teto Nosso amor é mais forte que o concreto Ah! Com licença, Frank Eu tenho um namorado pra destruir De uma maneira bem pública Ai Eu sinto muito Eu respondi sua pergunta? Pode apostar que sim Oráculo Agora eu sei o que estava tentando me dizer o tempo todo Relacionamentos já são difíceis o bastante por si só Porque eu queria tornar as coisas ainda mais difíceis Eu tenho que fazer uma escolha Jackson Ou Holt Ah Eles formam um belo casal Olha, não tô afim, tá bom? Se meu irmão e a minha melhor amiga estivessem me envergonhando na frente da escola toda Eu também estaria de mau humor Ah! Você sabe tão bem quanto eu que eles não tem nada a ver Isso não está certo Eles são diferentes Puxa, a Draculaura deve estar mesmo super afim do Claude pra almoçar com ele Eu não entendi Claudinha, ela é vegetariana radical Ela fica tonta até com o cheiro de carne Aposto que o Claude nem sabe que ela é vegetariana Ah, Frank Você acaba de me dar uma ótima ideia Legal E boom, fim do jogo Ah, que incrível Claude, você sabe que você tem um grande jogo hoje à noite O que você precisa é de um grande bife suculento Draculaura, o que é que vocês estão olhando? Frank, me tira daqui Draculaura! Olha, vai correr atrás dela agora? Mas é claro Ela não é uma de nós, Claude Ela vê um pedacinho de carne e cai dura Sabia que ia acontecer, não sabia? Fez assim mesmo Espero que esteja orgulhosa É uma tradição de Monster High zoar os alunos do último ano durante duas semanas Poderíamos usar alguém como você Você tem um talento natural pra traição Olha por onde anda, Normie Um Normie em uma escola de monstros? Acabou de ser transferido Meu primo, Jackson Seu primo é um Normie? É uma longa história A gente pode facilitar pro seu primo, então Monster High é legal com todo mundo Não importa o que seja Mesmo se o estranho é um Normie Ai, Jackson Tem um lugar aqui pra você Draculaura? Eu não devia ter feito aquilo Eu nem homem não sei porque eu fiquei brava Eu disse pra mim mesma que você era muito diferente Mas agora eu sei que não tinha nada a ver com você Tudo isso foi o medo de perder a minha melhor amiga Você me perdoa, me perdoa, por favor Ai, isso foi a coisa mais linda que eu já ouvi Olha, eu tô tão arrependida Ai, é claro que eu perdoo você, sua boba Nossa amizade é mais importante do que eu e eu, Claude É muito estranho pra mim, mas eu vou superar Além do mais, você é a única garota que eu sei que é boa bastante pro meu irmãozinho Vai, Gil, eu vou pegar um lanche Querem alguma coisa? Eu quero um hambúrguer e um cachorro quente e... Ah, é, não, eu não quero nada Vai, Laguna Essa vai ser a foto perfeita pro Fear Book Próximo Ela me chamou Desculpa, mas eu não falo zumbi Cléo irá assinar o seu Fear Book agora Ei, acabei de pegar o meu Fear Book, quer dar uma olhada? Nós estamos incríveis Que tal mais tarde? Temos que estudar a nossa prova final de mordidologia Eu sei recitar todos os elementos de trás pra frente e quero ouvir Ah, bom, eu tô atrasada pra ir ali E aí, parabéns Tem umas fotos ótimas de vocês dois no Fear Book Que show, né? É incrível Parece que as nossas estrelas chegaram Eu fiz umas páginas extras sobre você e o Gil Todos precisam saber que grande dupla vocês formam E agora saberão Autografar todos esses Fear Books foi dureza É o preço da fama Senhor Hotter, o senhor faz as línguas mortas Viverem Bem, eu os aprendi no original, senhorita O quê? Se está pensando em usar isto para algum tipo de brincadeira de formatura Eu sugiro que a senhorita reconsidere Eu faço ideia de como isso veio parar aqui É melhor ficar de olho na equipe de líderes de torcida, professor Esta é a minha preferida Gil, qual você mais gosta? Eu não sei, são todas péssimas Eu sei, ela devia ter usado uma lente olho de peixe Não é isso, é que eu preciso dizer uma coisa Tá Eu não falei com os meus pais sobre nós Mentiu para mim? Como pode? Você sabe o que eles pensam do pessoal de Água Salgada Eles ameaçaram me mandar para uma escola subaquática no exterior Se eu continuasse com você Não tive escolha Eu vou me atrasar para a prova Laguna, espere Soltem, ô Lopes Passem suas provas para a frente Como você foi? Fácil como corrida em noite de lua cheia Ovos de gárgulas podres? A equipe de líderes de torcida está planejando algo que eu deveria saber Não, senhor, eu não sei de onde veio isso Se está dizendo Eu acho que sei como consertar isso Vai contar aos seus pais sobre nós Não, eu só não vou mostrar o Fear Book para eles Não precisam saber Ou concorda com eles ou não E se não concorda, precisa fazer alguma coisa Ao invés de agir como um cachorrinho assustado Eu nem sei mais quem você é Eu só preciso do Gil e da Laguna E depois eu tenho as assinaturas de todo mundo Ei, deixou cair isto Espera, isto não é meu O que é isso? Receita para bombas de fedor Estranho O que acontece se eu contar a eles E eles me mandarem embora? Eu vou perder você, para sempre Não faça por mim Faça por você Você não pode permitir que eles controlem a sua vida Assina meu Fear Book Ah, claro Este é o primeiro ano que eles vão colocar uma cópia online também O quê? É, e estão enviando por e-mail para todos os pais Não é legal? Eu acho que é O que você acha, colega de equipe? Torlei está por trás de tudo isso Faz tudo sentido Aquela trapaceira está tentando armar para a gente Quando seus pais virem as fotos de você com a Laguna no Fear Book Eles vão pirar Eu posso ligar para eles e explicar que isso tudo foi um grande mal entendido Oi mãe, eu preciso explicar uma coisa para você e para o pai Laguna, espera Vocês sempre acharam que as pessoas de água salgada não eram tão boas quanto nós de água doce E que eles não eram de confiança, não eram educados e que cheiravam mal Ei E acima de tudo que eram desonestos Agora eu sei que vocês estavam enganados Eu tenho uma amiga e ela é o monstro mais honesto, decente e incrível que eu conheço Ela é do mar O que eles disseram? Eles não pensam do mesmo jeito, mas eu nunca me senti tão bem Então, é... Vejo você na aula de natação, colega É, te vejo lá, brother A gente sabe que foi você, pode parar O plano épico mais perfeito de todos É claro que fui eu Isso mesmo, Gúlia As bexigas vão cair no final da formatura E uma delas contém um ovo de gárgula estragado, liberando uma bomba de fedor E o Sr. Roder vai pensar que foi a gente É claro, depois serão expulsas Mas por quê? Porque com vocês fora, a equipe de líderes de torcida será nossa e nós dominaremos a escola Acabou de admitir o seu plano pra gente, como é boba É tarde demais, a formatura já começou Andem, vamos lá Nunca vão conseguir Lanterna Jack, O, Ben, Hulk e... Nunca vamos encontrar a bexiga a certa tempo Esse é o local perfeito pra assistir o show Eu posso farejar, eu sei onde tá cada um ali Ótimo, nós sabemos qual é Como vamos chegar lá em cima? Por que não fazer o que fazemos melhor? Ai, não consigo alcançar tão alto Ripa, Grimm e... Temos que nos apressar, o tempo tá acabando Frank, me dá uma mão Conseguimos Gúlia, no computador quando as coisas importantes estão acontecendo Oitocentos créditos de matemática Gúlia, você é um gênio Três de nossas alunas atingiram a média mais alta de matemática na história de Monster High Elas serão premiadas com bolsas integrais para ir ao prestigiado acampamento de verão de trigolucalculometria Isso seria... imediatamente Eu queria saber quem são essas supernerdes Dá pra acreditar que as aulas já acabaram É, passou tão rápido E vamos nos ver durante todo o verão? Claro, meus pais estão meio malucos agora, mas eles vão entender Espero que esteja certo, docinho Salgadinha Pior parte sobre a escola terminar Você percebeu que o seu irmão deixou as meias velhas de treino no seu armário? Credo? Não, perdi toda a fofoca Foi por isso que eu assinei para receber as atualizações automáticas da Babado Fantasma O que é, Manny? É só a principal autoridade na cena social da Monster High Tudo o que acontece, ela coloca no blog Quem é ela? Ninguém sabe Ela é como um mistério mergulhado no molho especial Oh, o Gil e a Laguna conseguem sobreviver ao verão Ah, drama! Qual é, Manny? Você pode quebrar essa pra mim? Claro, Normie O que quer que eu quebre? Seus óculos ou seus braços? Você sabe as regras do bullying Quem é que está sofrendo bullying? Eu entrei na pré-escola de monstros? Não Então por que está agindo como uma criança? O que sua irmã Manny acha desse comportamento? Não vai contar a ela, vai Deixa ele em paz Obrigado É... Frank, eu sei como é duro ser novo por aqui Se você tenta se encaixar, você... Mas eu consigo me encaixar nos armários, latas de lixo Ficaria surpresa, esses caras me encaixam em tudo Ah, eu sou Jackson Muito prazer Ahm, Jackson Não podemos deixar o meu pai descobrir que eu quebrei meu iMonster É só mais uma coisa que ele vai usar pra me comparar com a minha irmã mais velha Néfera Graças a Ha, ela está fora do país Uma vez ela deu uma festa E colocou a culpa em mim E é por isso que eu nunca pude ter uma grande festa na minha casa Quando meu pai está fora da cidade O pai da Cleo está fora da cidade Festa na casa dela hoje é noite Festa na Cleo hoje é noite? Todo mundo recebeu Quer ir à festa da Cleo comigo? Ah, claro Quer dizer, eu quero sim Você fica meio nervoso perto de monstros, mas vai estar comigo Tudo bem Jaul Quer dizer, legal, achei legal Eu te encontro lá Uau Cuidado Como fazemos pra entrar? Assim Oh, não A Cleo fica uma feira quando vê isso É, com certeza Mas cadê a Cleo? Ela foi comprar um celular novo Ela mandou torpedo sobre a festa, então Ela não mandou o babado fantasma que mandou Então a Cleo nem sabe disso? Ah, não Isso quer dizer que nós invadimos a casa Depressa, temos que tirar todo mundo daqui antes que... Ah, meu... Ah, nossa, podemos explicar Vocês organizaram uma festa pra mim? Que é mais que demais Eu não acredito que perdemos aquela festa de ontem à noite Não perdemos nada O babado fantasma já tem todas as fotos O super, hiper, hot ride esquenta outra festa da hora Esse ride é mesmo demais Cuidado, é o queridinho da Frankie de que está falando Podem parar, tá? Não é ele, não Falando, queridinho da Frankie Olha o Jackson Frankie, você precisa dar uma eletrizada ali E colocar ele no devido lugar Ele te deixou esperando na festa da Cleo Eu não sei Vamos, vai, vai Oi, Hit, oi, Jackson Ah, escuta, você pode nos dar um... Oh, que gatinha Por que não foi a festa? Bom, eu fui Me lembro de estar do lado de fora Tentando tomar coragem pra subir e então... Ah, nada Eu devo ter ficado tão nervoso que apaguei Toda aquela música alta e tantas pessoas E além do mais, você me deixa nervoso Eu? Por que eu deixaria nervoso? Sou eu quem fica nervosa Porque eu gosto de você de verdade, tá? De qualquer forma, me desculpe se estraguei a sua noite Tá tudo bem, a festa foi legal Tinha um ótimo DJ lá Já ouviu falar dele, Holt Hyde? Não, não conheço Holt Hyde é o cara Eu carreguei o equipamento dele a noite passada E foi demais, cara Obrigado Então, ei, se você puder me dar outra chance É, eu adoraria sair com você Tem um filme mudo passando na Casa Renascimento É mais a minha praia Tá, tudo bem Parece legal Ótimo, te encontro lá às sete Olha, nós só vamos ao cinema, não é nada demais Seus pernos estão soltos, é seu primeiro encontro Claro que é demais É demais, demais pra Frank fazer tudo sozinha E eu e o Doocy estaremos lá com ela Eu e o Cloddy também, vamos Vai ser um triplo encontro Cloddy, você também vai Não perderia isso Bom, eu acho que vocês não precisam de mim por perto pra planejar isso Eu vou indo Vai ser tão legal Isso é historicamente exato O relacionamento entre monstros enormes não era bom no século XIV Que inteligente Desculpe, meus amigos, virem junto Enquanto eu estiver sentado perto de você Eu não me importo com quem está do lado Onde é que você? Ah, que droga Isso ainda não acabou Ainda não, tá chato Qual é? Vai encarar? Sabe o que esse filme velho e mudo precisa? De uma bela trilha sonora Eu sinto muito Eu não sabia Você tá bem? Não Eu sinto muito, Frank Jason Eu não acredito Eu fiquei sozinha de novo O que você esperava de um nome? Eu pensei que o Jackson fosse diferente Frank, Frank, Frank Ah, já faz tanto tempo sentiu saudades? Ah, se importa Eu tô tendo um encontro É, comigo Uau, adoro essa música Jackson, você tá aqui? Isso não é legal Ah, o que aconteceu? Ah, de novo não Jackson Ah, mas o que será que tá acontecendo comigo? A sua irmã, Néfera, ainda pega pesado com você? Super pesado Ah, e não queria que essa festa tivesse acontecido Eca, você tá cheirando cachorro molhado Uau Ei, Jackson, espera Não precisa explicar nada Eu percebi que você mudou de ideia Nada vê o que você tá falando Olha, a culpa é minha Eu entendi Eu não Eu tava começando a gostar de você Sim Problema com seus namorados? Frank Stein está paquerando dois meninos ao mesmo tempo Será que ainda tem um terceiro que não sabemos quem é? O quê? Três garotos? Até parece Se nenhuma de vocês contou a babá do fantasma sobre isso Então uma de vocês é a babá do fantasma E aí, meninas, qual é o problema? Uma de nós é uma traidora Não olha pra mim Ah, fala sério Ninguém gosta mais de fofocas do que você E quanto a Claudine Ela sabia sobre seu encontro com o Jackson antes de qualquer uma Eu? E quanto a Cléo? Aquela festa provavelmente foi ideia dela Meu telefone tava quebrado Não poderia ser eu E quanto a Frank? Você tá doida? Gulha, hackeia o blog da babá do fantasma Descubra quem é Não pode Talvez porque você seja a babá do fantasma Eu adoro Não acredito em você Vejam o que ela tá fazendo com vocês Isso tem que parar E se a gente fizer uma armadilha? Precisamos de alguma coisa Que a verdadeira babá do fantasma não resista Algo arrepiante Nossos diários Tudo bem Todo mundo colocando o diário no meio E faremos contagem regressiva em dez O diário intocado pertence à nossa traidora Dez Nove Oito Vejam! Oh! Ei! Você é atrevida! Mas quem é você, afinal? Bem, o meu nome é Spectra Vandergeist Por que tá tentando arruinar minha vida? Eu tô só começando, sabe? Arruinar a sua vida? Não, imagine Na verdade, eu sou fã de todas vocês Que forma estranha de demonstrar Eu simplesmente tinha que documentar a vida de vocês Deixar os outros viverem através das suas façanhas Devia ter nos perguntado primeiro Eu era muito tímida Mas você é a babá do fantasma Você que é famosa Infelizmente, eu tenho que me manter em segredo É por isso que eu não tenho amigos por aqui Você entendeu? Vamos ser as suas amigas, Spectra E vamos guardar o seu segredo Mas você tem que prometer que não vai mais escrever nada sobre nós A maior parte nem era, verdade? Ai, me desculpem Às vezes eu só ouço a metade do que vocês dizem E aí entra o meu lado artístico E preenche todo o espaço em branco É, fala sério Três garotos? Eu não tenho nenhum Espera aí Então eu não sou o número três? Sinto muito Inacreditável Por que isso continua acontecendo comigo? Ai, meu peito É, eu não sou o número três? É, eu acho que ele está envolvendo